É isso aí irmão, é isso aí irmãozinho, é isso aí pra favor. Não, não. É isso aí. Só um conselho. É isso aí, valeu. É isso aí. Não para o ômetro porque às vezes vão com poeiras. Podem ir de longe e cair do poeira. Olha, agora eu faço parte das Farcs, né? Quem toca? F.A. Vai com você, solta o som! Vamos! Vamos. É isso aí. E vamos lá! Vamos lá! Vamos! Tchau, tchau. 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 Tchau.